E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o dia é pra gente pegar e soltar essa bezerrada pro pasto. Gente, acompanha aí como que a gente vai fazer isso, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Tales Pessoa, eu sou técnico agrícola e a gente tá nessa empreitada da pecuária aí há mais de 4 anos, já trabalhando muito, eu acho que até mais de 4, quase uns 5 anos aí na empreitada da pecuária, trabalhando muito e produzindo muita coisa boa pra chegar no potencial que a gente chegou hoje de produzir bezerro bom, que nem a gente produziu agora. Beleza? Então acompanha aí como que a gente fez a retirada dessas bezerras aí. Trouxemos um gado pro pasto, pra dentro do curral, um gado que já tava na propriedade pra liberar junto. No caso das nossas bezerras são as fêmeas, os meio sangue síndio e o rei da bezerrada ali é que já tava na propriedade de um colega nosso lá, entendeu? Ele botou lá, usou uma bezerrada, que é uma bezerrada mais mansa pra acalmar elas. Então acompanha aí, já vai deixando o dedo no like, se inscrevendo, porque aqui é vídeo todo dia, beleza? Um forte abraço e bora pro vídeo! Olha aí ó, bezerro preso no curral, que já tá acostumado no pasto, soltar junto com esse bezerro aqui ó. Vê o que que dá? Pelas madrinhadas. Soltar aí ó, botar um mineral no coxo, comer bastante as células, graças a Deus. Vamos soltar já não tem agora ó, aqui ó ó, A CIDADE NO BRASIL As bezerras estão na frente, se juntou já, tem que juntar com o raio do gado. Juntou com o raio do gado, tem que ir junto assim. Juntou com o raio do gado, tem que ir junto com o raio do gado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui, escondido na minha, deixar o gado ir lá. Tem uma atrás ali, no meio daquela ave lá. Deixar o gado ir lá. Vamos ver se eles atravessam a água. Agora que uma já pulou, já sabe como que é. Vamos ver o que eles fazem. A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que agora vai, se Deus quiser. Vamos atravessar a água lá na frente. A outra tá lá, perdidinha. Ela dá um jeito de chegar lá. De acordo com o colega, ela chega lá. Vamos ver agora. Vai tudo junto no monte. É gente, aqui é perigoso nessa situação. Por quê? Porque o gado tá desmamado. Nós tiramos as vacas dos bezerros e os bezerros das vacas. Desceram lá. Agora acho que atravessa. Então, fica complicado. Porque as vacas estão no lugar que elas não conhecem. Estão sem as crias. E as crias estão no lugar que elas não conhecem. Estão sem as vacas. Isso é errado, tá? Isso é errado. Na hora de desmamar, tira os bezerros das vacas. E deixa as vacas onde elas estão. Teve 4 vacas minhas também que fugiram de onde elas estão. 4 vizinhos e tudo mais. E traz de volta. Mas, de qualquer forma, é melhor que faça da forma correta. Porque se não dá muito dor de cabeça. Aqui, ó. A propriedade que é baixa, ela alaga. Tá? Tá enchente. Pode ver que ela é bem úmida. Só que... Ela, enquanto na seca tá todo mundo sem pasto. Aqui tá verdinho. Tá vendo? Aqui tá verdinho. Aqui continua tendo capim. Tem essa vantagem. Eu tenho um problema. Que num período, eu vou ficar sem poder botar boi. Porque... Porque o terreno vai estar encharcado. Muito encharcado. Mas, com compensação, na época que é ruim de pasto, eu vou ter capim. A outra bezerra tá ali, ó. Acho que ela dá um jeito de chegar lá. O galo tá lá embaixo, ó. Tá vendo aqui? Tá embaixo aqui. A outra ali vai dar um jeito de chegar lá. Olha ali, ó. Os outros tá berrando lá. Ela berrando aqui. Acho que ela atravessa. Vamos ver. Ela atravessou lá. Entrou junto. Tá lá... Desbravando pasto agora. O outro gato tá indo ali atrás. Não. Tá não. Chegou lá ainda não. Tá não. Foi desculpa. 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 A bezerra tinha escondido lá no meio do Tabu. E o Márcio foi lá tirar ela. Só que ela tem que pular, pular de lá. Ela tá do lado de cá, do outro terreno. Tem uma vala entre ela e o outro gato. Ela tem que pular pra cá, pra lá. E ela não tá pulando. Pula, minha senhora. Pula. Ela atravessa pra cá, mas não atravessa pra lá. Atravessou pra cá de novo. Se ela tá amadrinhada com os caburitos, menos mal. Depois é só trazer o gado pra cá de volta, que ela vai embora. Mas ela tem que ficar no lugar à vista. Olha ali no meio da árvore ali ó. Olha a bichinha aí ó. Apavorada. Perdida. Foi a primeira bezerra que nasceu. Olha aí ó. Perdidinho. Gata lá do outro lado. Ela tá aqui. Ela vai acabar ficando na beira da casa aqui. Ela não pode ir pro asfalto. Eu acho que o colega vai tentar trazer uma vaca. Pra nós tentar tocá-la junto. Eu vou sair de perto aqui. Vou afastar. Pra o animal conseguir chegar mais calmo. Sempre Deus em primeiro lugar. Fé e agindo com sabedoria. Vamos lá. Ela tá meio que seguindo a vaca. Vamos ver se ela vai pular em algum lugar pra chegar perto dela. Tá indo na direção dela. Vamos ver. Tomara. E aí deixa eu a bezerra junto com a vaca aqui. Aí ela calma com ela. Na hora que a vaca ir pra lá. Ela vai junto. A bezerra já tá lá embaixo. Tchau, tchau.